Os moradores das grandes cidades já não sabem mais como é viver sem os entregadores por aplicativo. Durante a pandemia, o trabalho deles foi essencial para garantir o isolamento de milhões de pessoas. Mas as condições de trabalho desses entregadores são precárias. Eles trabalham em média 10 horas por dia e não têm um local de apoio para comer e ir ao banheiro. Entre uma entrega e outra, esperar e se virar para conseguir fazer o básico. A gente tem que comer na rua mesmo, geralmente, pedir para ir em bar, em algum lugar para usar o banheiro. Ou no próprio lugar que a gente está retirando. Só que tem alguns lugares que falam que não tem banheiro. Com turnos que alcançam 10, 12 horas por dia, motociclistas e ciclistas que realizam entregas por aplicativos seguem encontrando esse tipo de dificuldade durante o expediente. Mesmo com a pandemia, que reforçou a importância dos profissionais para as cidades. Para esta urbanista, a falta de regulamentação é um dos entraves para o problema. Mas é possível resolvê-lo. Escolhendo uma área que você tenha minimamente um banheiro, um sanitário com uma copa e um lugar com uma mesa, um lugar para descanso, um lugar para pendurar a rede, sei lá, para a pessoa descansar. E que pode ser patrocinada, inclusive, pelos aplicativos. A prefeitura mesmo poderia fazer alguma parceria com alguma empresa e estar lá no centro da cidade, nas grandes avenidas. O período eleitoral é um bom momento para cobrar respaldo para a categoria, tão importante para a economia. Não é necessário que o eleitor comece a observar quais são os candidatos que possam privilegiar, com uma lei, o status quo desse pessoal que faz a entrega, dando mais segurança, dando mais responsabilidade aos estabelecimentos ou à prefeitura perante essas pessoas. Em nota, o RAP informa que disponibiliza dois pontos de apoio em São Paulo e planeja inaugurar novos locais em outras capitais. O iFood disse que tem parcerias com restaurantes para dar suporte aos entregadores. São 29 pontos em Brasília e 43 em São Paulo. Números pouco expressivos em um universo estimado de 645 mil entregadores pela análise econômica consultoria, a partir de dados do IBGE. Há quatro anos na profissão, Andréa gostaria de contar com mais estrutura e melhor remuneração. E também de ser olhado com respeito, inclusive pelos clientes. A gente é trabalhador, né? Há momentos que eu chego num lugar para retirar um pedido, ou mesmo para entregar um pedido para alguém, e a pessoa não te dá um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Às vezes o dia está péssimo, mas você recebe um bom dia, começa a ficar bom a cada momento.